Jesus Se a Ele eu ser fim E a Sua lei cumpri Pensei que estou E que Jesus me ajudará Deixará minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Desde este mundo orientará Teu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicestado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Firmado estou no meu bendito Redentor Firmado estou no meu bendito Redentor